O Diarinho está aqui na rua Padre Hiberto, no bairro Cidade Nova, onde mais um carro foi insediado pela bandidagem. Esta é a segunda noite de ataques a veículos da cidade. O carro foi roubado agora há pouco, por volta das 10h30, do pátio da Univale, trazido até o bairro Cidade Nova, onde foi todo devorado pelas chamas. A polícia já está investigando o caso e os bombeiros ficaram responsáveis por apagar o fogaréu. O Diarinho segue acompanhando os atentados da cidade e traz mais informações em breve.